Sim, eu também soube na Mangalhalto para sostenerem as atividades deportivas que eu tenho aqui. E meus colegas também participaram no deporte de beach volleyball, com o Teina invicto. Mas, em todo caso, eu soube para sostenerem isso aqui. É algo de nós, algo bem bom, algo bem positivo, atividades deportivas, especialmente atividades para os jovens, para ter uma boa entretenida e uma boa maneira. Eu desejo que o grupo que eu tenho organizado é um éxito, eu desejo que é algo necessário e algo sumamente exitoso. Para bem que eu saque, se eu tenho competido, eu espero que é um éxito. Eu desejo que o último ano aqui tem uma falta grande, que é a atenção, verdade, no deporte. É algo que nós temos que lamentar. Verdade, de vez em quando o governo está abaixo de Santo Blanco, não caia grande, ou não abaixo de asfalto, de um terreno que asfalto acaba para não puxar assim um pouco, mas eu quero que seja realista. Nós temos que fazer uso de recursos naturais, por exemplo, de bichos, de verdade, se eu quero que seja algo que nós temos, e não conseguem tirar asalto de uma boa gente, que diz para ter atividade em casa, e para pretender que é hora, para sostenermos deporte. Comecei a ter um manejo de deporte integral, de maneira que o governo está abaixo, e lamentávelmente, nós não temos que fazer o governo, que nós temos que fazer falta de atenção, e falta o deporte que nós temos, e falta que o mapa é praticamente clara, e não quer terminar, boicotear, simplesmente por isso também. Nós temos que fazer falta de deporte, que nós vamos lá atrás, e nós temos que só preocupar, para a sua própria imagem, um grupo de gente selecionada, se torna para empurrar, para ir atrás do deporte, mas a maioria dos povos não, e nós temos que ter tempo, para que nós estamos governando, e não temos curação para o povo, para ir para uma banda, e fazer outra coisa, que sim tem amor para o povo aqui, e ter interesse para deporte, e para nós jovens, para não ter uma obra e governar o país. Sim, eu compreendi também, que essa primeira atividade, é a organização aqui, em Moveshão, e a maneira que isso acaba, é algo que está somente necessário, para desejar um éxito, e o interesse, porque pouco a pouco, ela cresce mais, e você pensa assim, que tudo é partido político, eu não sou presente, e isso é algo de lamentável, que nós só sostenemos, uma atividade assim, mas eu desejo um éxito, e um éxito no futuro.